E vamos conferir a previsão do tempo. A quarta-feira começou com o tempo estável em todo o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, o calorão foi dando espaço para nuvens mais carregadas. Tivemos chuva em parte do norte e na faixa leste do estado. Quer saber como fica o tempo amanhã? É o que você confere na previsão completa para quinta-feira. Na quinta-feira, o clima fica dividido aqui no estado. Tempo firme na metade oeste, principalmente na fronteira. Na região central do estado, temos uma maior concentração de nuvens durante o dia. Já na faixa leste, próximo à capital e região metropolitana, temos mais probabilidade de chuva espaçada. Mas que, por conta de calor, pode vir com ventos e trovoadas. Faz 17 graus em Garibaldi, na Serra, e 20 em Pelotas, no sul do estado. Já as máximas ficam na casa dos 31 em Porto Alegre, 33 em Nova Palma, na região central, e 36 em Alegrete, na fronteira oeste. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto